Música Olá, bom dia! Que alegria ter a sua companhia em mais uma manhã de sábado, seja no trabalho ou em casa, o importante é a gente estar juntos. Confira o que temos no programa de hoje. Nossa equipe acompanhou o desenvolvimento de uma horta no estilo mandala na cidade de Marechal Cândido Rondô. Música As novidades na feira do Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu. Música O trabalho de algumas instituições para trazer qualidade de vida através de programas sociais. Música O lançamento das festividades em comemoração aos 27 anos da cidade de Itaipulândia. Música No quadro Sabores do Oeste, uma receita de paleta de cordeiro super saborosa. Fique com a gente, porque tudo isso eu te conto agora. Música O programa Encontros e Caminhos, que aconteceu na cidade de Marechal Cândido Rondô, acompanhou o desenvolvimento de uma horta no estilo mandala. O projeto conta com mais de 200 crianças e ainda ajuda a comunidade carente com ações de baixo custo que mobilizam os moradores dos municípios lindeiros. Música Do alto é possível ver a imensidão desse projeto. Desde o início do ano, alunos de uma escola vizinha e educadores do CAF, Centro de Atendimento à Família, com apoio da comunidade de Marechal e Itaipu, estão desenvolvendo uma horta no estilo mandala. São mais de 10 hortaliças cultivadas aqui, que todos os dias alimentam crianças carentes. Hoje a gente já está conseguindo mandar todos os dias da semana o que é colhido na horta para a cozinha do CAF. E todas as crianças que são atendidas aqui, elas são de famílias que são atendidas pela rede de assistência social. Então elas vêm aqui e participam do trabalho com a gente. As que vêm no período da manhã, elas almoçam. Algumas vão em casa, algumas já vão direto para a escola. E as que vêm no período da tarde, elas geralmente estão na escola e elas vêm para o almoço e ficam a tarde toda com a gente. As hortaliças retiradas dali são ingredientes importantes de uma mesa como essa. Aqui os bolos são de cenoura, alguns com cobertura de beterraba, tem até bolo de cidreira. Mas tudo só é possível porque um projeto como esse mobiliza a comunidade e tem como principal apoiadora a Itaipu. A gente via que eles tinham um espaço que estava ocioso aqui, que eles tinham muita vontade de fazer uma horta mandala, que é esse sistema autossustentável. E com o Encontros e Caminhos a gente conseguiu ter esse apoio que é super importante para o município. Às vezes a gente tem a vontade, mas acaba tendo dificuldade na compra dos materiais, na questão de fazer mesmo acontecer. A ideia aqui foi montar uma horta rotativa, com quatro estações. Enquanto uma estação produz, a outra descansa o solo. A próxima recebe as galinhas e a última recebe a lavoura. Por enquanto, o galinheiro ainda está centralizado. Os bichinhos são alimentados e tratados como de estimação. Mas assim que a estrutura estiver completa, as aves vão agir como arados vivos, com a missão de banir pragas e ervas da ninha, além de produzir adubo. O legal é que a forma desta horta, além de aproveitar os dejetos das galinhas, ainda poupa a água, economiza no espaço, tem variedade de plantas e poupa o solo. O ideal mesmo é que ela seja totalmente autossustentável. O formato em círculo, ele traz presente uma conexão bem grande, bem próxima do sistema solar, onde tem um núcleo e em volta desse núcleo tem os dez canteiros. Cada canteiro vai representar um planeta. E para dar conta de todo esse serviço, 210 crianças se envolvem com esse projeto. Dos oito aos quatorze anos, os alunos da escola Frentino Saxer, aqui de Barechal Cândido Rondon, colocam a mão na terra e fazem a coisa acontecer. Luana, que é do sítio, vê uma grande diferença em trabalhar com a horta para a venda e com a horta do projeto. Cuidar a horta em casa, tu cuida de uma forma que, tipo, tu pensa assim, ah, eu tenho que cuidar porque eu vou vender pra frente, eu tenho que me dedicar pra o que os outros vão precisar. E aqui é uma horta que a gente cuida pra dividir, por exemplo, o Larosas Unidas, que é dos idosos, com o CEMIC, que é da escola, né? Então, você cuida com mais paixão aqui porque você sabe que você está doando pra alguém, não é pra vender. Então, o Itaipu tem um papel fundamental durante todo esse processo, né? Que é um papel inspirador, né? Então, nesse momento em que o Itaipu, né, cada vez mais está investindo em obras que são estruturantes na nossa região, poder participar e estar junto com a região, trabalhando num projeto que, apesar de ser pequeno, né, que o Encontro dos Caminhos é uma iniciativa bem pequena, mas que traz um grande resultado, né? É isso mesmo, uma horta de todos. Com esse sistema mandala que é autossustentável e, com certeza, é um exemplo de projeto para as demais cidades aqui da região. Como em todos os anos, no Colégio Agrícola aqui de Foz do Iguaçu, os alunos se preparam para expor os melhores trabalhos realizados no decorrer do ensino. Essa semana não foi diferente. Três dias de visitação intensa marcaram a 25ª Feira de Ciências. Um momento de conhecimento, de novas descobertas e de se encantar com aquilo que não é comum durante o dia a dia na cidade. Onde alunos e visitantes têm a oportunidade de trocar ensinamentos em um mesmo lugar. Nós estamos hoje participando da nossa 25ª edição da Feira de Ciências do Colégio Agrícola. Nessa edição, a gente está tendo a oportunidade de prestigiar aproximadamente 60 projetos que foram desenvolvidos durante três meses de preparo. Em cada sala, a gente observava a atenção constante dos alunos em querer aprender cada vez mais e também em se permitir viver novas experiências. Já na área externa, em todos os estandes, uma nova curiosidade. Como essa aqui, olha só. Os alunos montaram dentro do campo do colégio um domo. Isso tudo para mostrar aos visitantes técnicas de armazenamento e de estufa. Bacana, não é? E os alunos aprovam esse método de ensino. O mais prazeroso é a gente conseguir mostrar para os outros o nosso conhecimento. Além da parte técnica que os alunos apresentaram, por lá alguns estandes chamaram a atenção com lindos animais, como esse aqui, que o Eduardo e a turma dele prepararam para os visitantes. Então, hoje o que nós estamos aprendendo é sobre tentando passar o máximo de conhecimento sobre a doma racional, né? A doma racional nada mais é do que você trabalhar um cavalo, né? Você ter uma atividade com o animal, estabelecendo uma relação de amizade e confiança contra o homem e animal, né? Durante os três dias de feira, mais de 60 projetos foram expostos para os visitantes. Olha que o mais interessante é que todos eles tiveram uma longa preparação antes mesmo da feira acontecer. E foi assim, acompanhado dos colegas de turma, que antes da exposição, os alunos prepararam com muito esforço as próprias barracas e experimentos. Isso tudo com muito carinho, sempre junto com os professores. É um processo que a gente inicia desde o primeiro dia, né? Que a escola senta para conversar, para fazer o planejamento de um evento tão grande, né? E é compartilhando ensinamentos, histórias e a convivência que os alunos aqui se inspiram para continuar surpreendendo cada vez mais. Estou muito feliz em poder estar aqui mais um ano e ano que vem vou tentar arrasar um pouquinho mais. É isso aí, dá para ver que os alunos são muito dedicados. Parabéns, pessoal, e obrigado ao Colégio Agrícola por sempre estar de portas abertas para o nosso programa. E eu volto depois do intervalo. É rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.